Esse é o valão cheio de água suja, que subiu mais de 3 metros e invadiu muitas ruas do bairro Sarandi. Um mês e meio depois da enchente, ainda tem uma casa de madeira boiando em meio ao lodo. A gente quer recomeçar, a gente quer voltar pra nossa casa, a gente já passou 35 dias fora. Passando, vendo as casas sendo destruídas, eu tive que voltar. Tô com as crianças ali, a gente tá limpando, mas o lixo ali é rata, é barata, é cobra, é tudo que tá pegando ali, tá perigoso. Só aqui nesse setor do bairro Sarandi, são mais de 200 famílias que aguardam por um auxílio do poder público pra retirada desse entulho do meio da rua. Uma outra preocupação dos moradores são os fios, que estão energizados. A preocupação que eles estão escorados nas residências, isso se vem, porventura, vem a cair aí, pode ser uma situação bem grave pro pessoal que tá tentando fazer a limpeza das suas residências, pra acessar elas, poder voltar, tentar voltar ao normal. Para que a ajuda chegue de forma mais ágil a quem precisa, moradores organizaram um grupo de voluntários pra receber doações e distribuir nas residências, que estão quase isoladas pela dificuldade de acesso. Para encontrá-los, basta acessar o perfil arroba reconstrói underline sarandi nas redes sociais. A gente recebe as doações e distribui as doações pra pessoa. Já tem gente morando, né pessoal? Já tem gente morando. Não chega as coisas aqui por causa dessa situação. Aqui tá desse jeito, não consegue transitar carro nem nada, porque as pessoas estão limpando as coisinhas, botando pra rua, porque nada se aproveita. Por meio de nota, a prefeitura informou que a força-tarefa do DMLU esteve em 19 locais nessa quinta-feira. Mas essas famílias, que foram algumas das primeiras forçadas a sair de casa quando a água subiu, ainda seguem à espera das equipes de limpeza. Cada pessoa tem o seu momento de fazer o seu descarte. Muitos estavam em casas de familiares, muitos estavam viajando, outros estavam em abrigos, né? Porque muitas pessoas perderam absolutamente tudo. Não só os objetos das suas casas, mas também perderam, inclusive, as suas casas. São um volume muito grande de resíduos. Eu compreendo a angústia de todos os moradores da Vila Asa Branca, por exemplo, também da Vila Elizabeth, que foram as duas áreas que mais ficaram tempos submersos e também é que mais demorou pra baixarem as águas. Agora, as águas completamente baixadas e secas, as regiões, nós estamos entrando com força total nessas áreas. A 21 de abril, por exemplo, nós já passamos, desde o dia 10, três vezes nessa rua, nessa avenida.